Incêndio queimou 5.500 metros quadrados de mata em Camboriú. Bombeiros ficaram seis horas em combate às chamas. Saiba mais no Minuto Diarinho. Onze viaturas e um helicóptero foram utilizados no combate às chamas. O fogo começou por volta das nove e meia da manhã e durante as seis horas de trabalho, os bombeiros utilizaram cerca de 200 mil litros de água. Além de apagar as chamas, que reacendiam em pequenos focos espalhados pela área, houve o trabalho de rescaldo. Além das mangueiras dos caminhões e a escada automecânica para acessar os pontos mais altos, os bombeiros utilizaram um helicóptero com sistema de Bambi Bucket, uma espécie de bolsa que fica pendurada na aeronave e espalha água durante o voo. O helicóptero conseguia reabastecer em questão de segundos porque havia um ponto do rio que passa perto do local. O terreno fica na Avenida Santa Catarina, na entrada da cidade de Camboriú. Em frente à morraria ficam os estabelecimentos comerciais e em uma área atrás deles que o fogo começou. Uma das comerciantes chegou a jogar baldes de água para conter as chamas iniciais, mas logo acionou o socorro. Em questão de minutos, o fogo se espalhou. Segundo os bombeiros, a rapidez na propagação tem a ver com as condições climáticas. Está muito calor e a umidade baixa. A área passará por perícia e em seguida a Fundação do Meio Ambiente de Camboriú, a Fucã, vai analisar os danos e notificar os responsáveis. Leia mais em diarinho.net com oferecimento Tony Center Motos. Daniel, eu trouxe para a palestra contra aенияsi em A CIDADE NO BRASIL